Nem os teus cabelos Cara de cigana, de se apaixonada Que me deste amor, com uma espalda Ou com os teus caminhos, com o vestido destino E com o seu amor, com as caminhos Onde estão teus olhos tão profundas E o calor nos teus lábios, que eram meus E o vinho que eu vi, a minha vida E o reago, as te espero, toda a vida Oh, mas está chegando a minha Que deixe desta canção desesperada Eu te espero e procuro por toda a parte Mas onde estás metida? Puxa! Quando eu ia para a escola Me levava na sacola As contigas por fazer No caminho todo eu dormia Porque no fundo eu já sabia Que a professora ia bater Quando sentem na cadeira Com as mãos na álgebra E o carro mal parado Bola, ginha, venha cá E me mostra-me lá Como fez o seu trabalho O que é que é? Oh, senhor, professora Por causa do camarada Que me deu o cabo da tola Quando eu estou a chegar à boa E esqueceu-me da sacola Por ti a tabuada Oh, senhor, professora Por causa do camarada Que me deu o cabo da tola Quando eu estou a chegar à boa E esqueceu-me da sacola Não tinha a tabuada Bora! Comecei logo a tremer Sem saber o que fazer Isto vai ser o venil Ai, meu Deus, amiga, sabe Isto vai ser até amor O que me dá todo o partido Quando eu estou a chegar à boa Quando vem a ir à minha Isto vai ser uma pista Só por causa do trabalho Oh, professora Não data que eu agar na sua barra E mandou-me para o cantão Ó Senhora Professora, por causa do camarada, que me deu cabo da tola Fomos os dois chegar à bola, esqueceu-me dessa cola, onde tinha taboada Ó Senhora Professora, por causa do camarada, que me deu cabo da tola Fomos os dois chegar à bola, esqueceu-me dessa cola, onde tinha taboada Bora Estar!